Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Coloredi Games. Neste vídeo eu vou pegar as minhas recompensas prêmio mensais de março de 2020 aqui no jogo Albion Online. Eu quero muito testar esta montaria aqui, o Urso Pardo. Vou receber. Beleza, vamos ver aqui primeiro a borda de Avatar Desafio do Protetor. Legal, vamos usá-la. Aparência, né? É aqui? Aqui, vamos lá, qual que é? É essa. Ah, a bordinha é bem legal, hein? Mas o que eu quero ver mesmo é a montaria. Vamos lá? Urso Pardo cria uma aura de raio 11 metros ao seu redor que dura por 8 segundos. Inimigos dentro dessa aura causarão 60% a menos de dano. Olha que legal, hein? Ativa quando você recebe dano. Sua velocidade de movimento é aumentada em 80% por 4 segundos. Caramba, hein? Que montaria legal, hein? Pontos de vida montaria. Vamos comparar com o Boi T8? Ó, tem mais vida que o Boi T8, é isso mesmo? Pontos de vida montaria, 1.800, o Urso tem 2.600, caramba! Carrega 4.498 quilos. Ué, carrega mais que o Boi T8, é isso mesmo que eu tô vendo? Eu tô falando besteira, ó. O Boi T8 carrega 4.710 quilos. 4.410, 4.498? Ô, louco, meu, esse Urso é bom pra caramba! É isso mesmo? Que legal! Gostei, hein? Bônus de velocidade do Boi T8, mais 40. E 90 aqui, vamos ver aqui. 75, 75. Armadura, 2.78. O Urso tem 3.23. Caramba, mano! Esse Urso é muito bom! Vamos usar ele logo, que eu tô curioso. Olha! É o Urso, hein? Que da hora! Deixa eu carregar a magia aqui. Apesar que não tem como testar, porque... Tem que testar... Com um mob, né, no caso. Tem que ser atacado, é isso? É. Ah, não! Eles vão... Vai causar 60% a menos de dano, né? Os mobs. Meu, muito bom esse Urso! Caramba! Vamos ver? Olha! O raio é grande, hein? Muito legal! Gostei dessa montaria, hein? Deixa eu ver uma coisa. Ó, o raio dele também é grande pra poder coletar. Gostei muito dessa montaria deste mês, estou muito feliz. Espero que vocês também consigam pegar aí a sua montaria do mês de março. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixa um like, um joinha, um curtir. Valeu, muito obrigado e fui! E... 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 Obrigado.